A Elif está entediada. Claro que não. Ficamos de ver alguns amigos. Só queria saber que horas são. Mas vocês vão sair a esta hora da noite? Para os jovens, a noite ainda é uma criança. Como se ela fosse uma velha. Bom, é mais velha do que a Elif. Ah, até que enfim, papai. Desculpem, por favor. Já resolveram tudo, querido? Já. Eu não quero que se preocupem quando eu não estiver aqui. Pode ir à empresa durante a semana e revisamos os relatórios juntos. Sim, claro que vou. Perfeito. Belu, seus amigos estão esperando. A Elif já estava olhando o relógio. Ah, claro. Amor, nós já vamos. O Belu me disse que seus pais virão na semana que vem, não é? Ah, eles vêm? Vêm sim. Mas você vai estar viajando, amor. Você pode lhes mostrar a nossa hospitalidade? Claro, com prazer. Vamos compensar a minha ausência quando eu voltar. Por favor, não se preocupe. De agora em diante, vamos nos ver muitas vezes. Sim, mas é melhor nos conhecermos o quanto antes. Sou eu que tenho que conhecer meus sogros primeiro. Então vamos, querida. Se não se importam... Claro que não. Fiquem à vontade. Mas vão voltar para casa, não é? Vamos sim, sem dúvida. A casa da Elif está em reforma. Até logo. Foi um prazer revê-la, Baker. Até logo, Elif. Divirtos. Obrigado. O Belu sai do recinto. Divirtos. Não beba muito. Não esqueça que você vai dirigir. Não se preocupe, teimosinha. Divirtam-se. Tchau. O Belu está flutuando. Estão tão felizes. Parece que eles nasceram um para o outro, não é? Que Deus os abençoe. Que sejam felizes. Toma. O Belu está flutuando. Legenda por Sônia Ruberti